A gente está fazendo um esforço, enquanto frente, de ter todo ano um seminário. Nós já tivemos só um ano que a gente não teve seminário nacional. Esse ano a gente tem o seminário nacional 23, 24 e 25 de novembro. O seminário vai ser em Porto Alegre e a gente vai também fazer seminários regionais. Então, a prevista, a gente não tem a data ainda, mas vai ter um seminário no Nordeste. A sede vai ser Pernambuco, vai ser um seminário também na região Sudeste, que deve ser, a gente está fazendo tudo que seja em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Vai ter um seminário que a gente não sabe aonde na região Sul não deve ser em Porto Alegre, que o nacional vai ser em Porto Alegre. Então, ou no Paraná ou em Santa Catarina. E na região Centro-Oeste não vai ter esse ano. Então, a gente vai ter esses regionais que são fundamentais para que a gente possa estar fortalecendo e articulando com outras entidades, ampliando esse movimento, ampliando os fóruns, porque é fundamental que a gente consiga ampliar essa luta. A gente sempre, eu falo que depois que a gente entrou na Frente Nacional, a gente tem terminado um pouco as falas nossas, ou as nossas reuniões, ou os nossos debates, com algumas palavras de ordem que eu considero que são fundamentais. Uma delas é o SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito garantido, não se compra e não se vende. Então, eu sempre coloco, o SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito garantido, não se compra e não se vende. A outra é a nossa luta é todo dia, saúde e educação não são mercadorias. Então, a nossa luta é todo dia, saúde e educação não são mercadorias. Eu acho que é fundamental para a gente, neste momento, ter algumas palavras de ordem, um pouco na referência ao movimento dos trabalhadores sem terra, para que possa estar mobilizando os movimentos sociais para a luta em defesa do SUS público, 100% estatal, de qualidade, de todas as políticas sociais, que a nossa luta é muito maior do que o SUS somente. O SUS é fundamental, é realmente, foi uma herança da democracia, uma conquista democrática, mas a gente tem que ampliar também as outras políticas sociais. É isso aí.